Fala aí meus amigos e minhas amigas! Seja bem vindo aqui no canal do José Vagodormitri O que acontece meus amigos e minhas amigas? O site consulta pública, ele foi meus amigos e minhas amigas, ele foi hackeado O que acontece? Eu vou fazer aqui a captura de tela que fica melhor Toda vez que eu clico, meus amigos, está com 3 dias isso Não, 3 dias não, está com 2 dias hoje Toda vez que eu clico no site, o conte vídeo meu ativa e manda eu... Está falando que está mandando eu lá para o outro site, não é lixo? É verdade Aqui eu vou mostrar para vocês, a captura de tela aqui Vamos que vamos amigos Aí, consulta pública Vê aí o seu site aí, que é um site bom, entendeu? Muita gente aí acessa esse site aí, vê que vocês conseguem resolver esse... Esse vídeo que entrou aí no site de vocês aí Vamos que vamos aí Pessoal, já estamos aqui na tela do PC O que acontece? A consulta pública, os caras que trabalham nessa empresa, postou a 6 horas Olha o que acontece quando eu clico no site É, meus amigos Tá, tá... É... Tá perigoso Se eu não estivesse com antivírus, por exemplo Olha o que acontece? Eu vou clicar, ó Na mesma hora Não é possível acessar o site Mas a conexão foi definitiva Entendeu, meus amigos? O meu antivírus está cortando a internet na hora Deixa eu ver outro aqui, ó Deixa eu ver isso aqui Mas é isso aí, meus amigos Entendeu? Tá dando ruim aqui no site aqui A consulta pública não tá nem postando muito conteúdo Trofrato a 7 horas Olha a consulta pública, ó A consulta pública, ó O governo atualiza grande presente para inscrição no card único, ó não abre não abre aqui meus amigos aqui ó o que acontece que mostra aqui no meu é que no meu que no meu aplicativo do antivírus ó ameaça bloqueada abordamos a conexão em canal consulta pública.com.br com segurança pois ela é está infectada com esse vírus aqui ó entendeu que é que aqui dois sites que eu abri ó agora se você observar ó 18.5 ó 18.3 ó ameaça bloqueada abordamos a conexão entre consulta pública ó canal consulta público .com.br segurança pois ela estava infectada com e com esse site aqui meus amigos ó entendeu meus amigos ou consulta pública resolve esse problema consulta pública está com bom está com dois dias três dias já está esse vírus aí na sua rede valeu valeu tamo junto valeu e meus amigos é isso aí meus amigos se você gostou do conteúdo convidou se inscrever no canal apertar no sininho da notificação e com o josevro posta vídeo todos os dias para cada um de vocês bye até o próximo vídeo tchau